Um ponto importante é o cara usar, no meu ponto de vista, usar a computação em nuvem do jeito certo. Ah, Leandro, como assim usar a computação em nuvem do jeito certo? Não é só eu usar? Não, não é só usar, né? Quando eu digo usar do jeito certo, é pôr na cabeça que a computação em nuvem não é somente servidores, máquinas virtuais. Muitas pessoas ainda acham que a computação em nuvem é só servidores. E isso aí acaba deixando um custo muito alto. Opa, seja muito bem-vindo a mais um podcast Bora Pra Cloud. E aqui a gente fala tudo o que você precisa saber, ou quase tudo, para usar a computação em nuvem do jeito certo. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como evitar custos desnecessários na computação em nuvem. Meu nome é Sandro Rodrigues. E o meu é Leandro Porciúncula. É isso aí, Leandro Porciúncula. Então, como evitar custos desnecessários? Por que surgiu esse assunto? Porque a gente percebe muitas pessoas que ainda acham que a computação em nuvem é caro. E eu não estou dizendo aqui que é a coisa mais barata do mundo, que sempre vai ser mais barato do que outras coisas. Mas tudo depende do ponto de vista. Mas a gente percebe que ainda, de forma equivocada, algumas pessoas acham que a nuvem é caro. E a gente percebeu que a maioria desses casos, a gente quando analisa e tal, até nas mentorias, né? A maioria desses casos, as pessoas fazem coisas erradas e que se torna realmente caro. Isso aí. Acabam usando a nuvem do jeito errado ou não dando atenção em alguns pontos importantes. que esses pontos acabam onerando em gastos com a computação em nuvem. Então, isso aí acontece bastante, realmente. Então, a ideia aqui é a gente realmente falar sobre como evitar isso. Como tomar ações para que isso não aconteça e o cara não se surpreenda no final do mês, né? Com uma conta que às vezes pode ser bem alta. Isso aí, então, isso aí tem alguns pontos importantes que devem ser considerados, né? Para o cara analisar na infraestrutura dele. Eu estou falando de uma pessoa que talvez já tenha uma infraestrutura em nuvem. Tem alguns pontos importantes que ele precisa analisar para conseguir realmente chegar num custo dessa infraestrutura que seja compatível com o que ele precisa. Um ponto importante é o cara usar, no meu ponto de vista, usar a computação em nuvem do jeito certo. Ah, Leandro, como assim usar a computação em nuvem do jeito certo? Não é só eu usar? Não, não é só usar, né? Quando eu digo usar do jeito certo, pôr na cabeça que a computação em nuvem não é somente servidores, né? Máquinas virtuais. Muitas pessoas ainda acham que a computação em nuvem é só servidores. E isso aí acaba deixando um custo muito alto. Eu já vi empresas criarem infraestruturas gigantescas só com servidores na nuvem. Sem usar os serviços que a nuvem disponibiliza. Então, quando essas empresas começam, ou esses profissionais começam a usar os serviços que a nuvem disponibiliza, porque o servidor em si, a máquina virtual, ela é, cara, é só um pontinho dentro da computação em nuvem. É só um dos serviços. Lá dos 60 e poucos serviços, no caso da AWS, que tem o servidor virtual, a máquina virtual é só um deles. Então, quando o cara começa a utilizar os serviços realmente que a nuvem disponibiliza, ele começa a ter um ganho de performance, é claro, e também, e com isso, automaticamente, ele consegue reduzir os custos. Então, isso aí é um ponto importante que tem que ser analisado dentro da infraestrutura. Se o cara está usando aqueles serviços, quais os serviços que podem ser utilizados para melhorar a performance e, com isso, consequentemente, diminuir os custos. O que acontece? Quando o cara começa a usar esses serviços, ele começa a conseguir analisar melhor o custo da aplicação. O custo do que realmente aquela aplicação, aquele software que ele está colocando na nuvem, quanto realmente aquilo ali está custando para ele. Dessa maneira, ele fica mais fácil dele analisar. Então, esse aí é um ponto importante para o cara começar a não gastar, a não ter um custo excessivo com a computação em nuvem. Bom, ainda dentro desse ponto, o que a gente percebe acontecer bastante é o cara pega aquele servidor todo e migra para a nuvem. Bota um servidor lá que tem tudo na mesma máquina e usa como um VPS, que é o que a gente sempre fala. E o que acontece, na minha visão, nesses casos? Tu acaba tendo que dimensionar uma máquina, um servidor, se tu for pensar, vou migrar meu servidor. Tu acaba tendo que dimensionar e escolher lá um servidor que tem muita capacidade para dar conta daquela coisa toda que tu tem, né? E aí, tu enfia tudo dentro do mesmo saco. Bota o banco de dados, bota o front-end, bota o back-end, tudo no mesmo saco. E quando tu faz isso, tu não consegue... Se o teu software, por exemplo, tem algum processo que faz com que... Que precise de muito processamento ou muita memória, tu não consegue identificar, né? Porque está tudo no mesmo bolo ali. É. Então, esse aí é um ponto, porque quando tu separa isso aí e começa a usar os serviços, tu começa a ter isso que tu falou agora que é importante, que é o quê? Métricas, né? Começa a conseguir monitorar. Porque quando tu separa os serviços ou até mesmo que tu separe dentro de instâncias ainda um mesmo serviço, como tu falou, aí eu pego um servidor que eu tenho local ou um VPS, migro para a nuvem como ele está. É um balde que tu joga tudo dentro, né? E quando tu separa isso, tu consegue monitorar melhor isso e aí tu consegue ter métricas. E baseado nessas métricas, tu consegue criar estratégias de redução de custos. Então, uma coisa muito importante é tu conseguir ter métricas. E tu só vai conseguir ter métrica do que realmente tu está usando na computação em nuvem quando tu começar a monitorar. Só que é difícil tu monitorar um servidor cheio de coisa. Tu não sabe o que está te consumindo. Às vezes o cara tem que entrar dentro do servidor e tentar identificar. Tu não consegue identificar. Por experiência própria, as empresas que eu migro para a nuvem, eu pergunto para o cara, tá, mas o quanto essa aplicação aqui consome? Ah, não sei. Tudo consome X. Mas uma aplicação em si o cara não sabe. Então, ele não sabe realmente qual é o custo computacional daquela aplicação dele, né? Quanto que aquilo ali custaria para ele em nuvem? E aí, quando a gente começa a separar isso, a gente consegue monitorar. Como que a gente consegue monitorar isso? Cara, existem várias maneiras, tá? Tá, mas antes de tu entrar no monitoramento, o que acontece, às vezes, o cara, ainda nesse assunto que tu estava falando, o cara, quando ele não é o desenvolvedor, ele recebe uma informação do desenvolvedor, assim, meu, ó, o que tu precisa para rodar essa aplicação é um servidor com tal capacidade, um processamento tal, tanto de memória, né? E aí, ele quer criar isso na nuvem. É, com certeza. Aí vai ficar uma fortuna, às vezes. É, porque o cara, isso aí aconteceu até, esses dias alguém me relatou isso, tá? Que o cara, ah, estou migrando para a nuvem, e aí eu tinha um servidor aqui com 32 GB de memória, 8 CPU, 8 VCPU e tal, e aí eu fui ver isso aí na nuvem, estava muito caro. E eu, não, mas calma aí, o que tu tem rodando nesse servidor, né? O que acontece? O cara quer migrar o servidor. Ah, mas o pré-requisito do software é esse. Eu, tá, mas o pré-requisito desse software é para uma máquina virtual, ou para um servidor físico, não é para uma aplicação em nuvem, né? É muito difícil o software hoje, que ele tem documentação e tem pré-requisitos para tu usar ele na nuvem. Ainda é uma coisa bem difícil aqui no Brasil, principalmente. Então, o próprio desenvolvedor não sabe, a própria empresa que desenvolveu o software não sabe qual é o recurso computacional que se, dentro da nuvem, que esse software vai exigir. Então, por isso que é importante a gente monitorar e ter métricas disso, né? Entendi. Bom, mas beleza, antes de eu te cortar, tu ia falar de monitoramento, né? Isso, então. Bom, quando a gente começa a monitorar, tem algumas maneiras, assim, ó, no caso da AWS, por exemplo, cara, tem relatórios gigantescos que tu consegue ter, por exemplo, baseado em tags. Ah, eu tenho lá um software de contabilidade. Esse software tem, usa um banco de dados relacional, usa um banco de dados não relacional, usa umas funções lambda, usa instâncias, usa containers. Como eu vou medir tudo isso, né? Porque eu tenho vários softwares usando containers, vários softwares usando outras instâncias. Como eu vou medir o quanto realmente aquele software me dá de custo? Tu consegue fazer isso baseado em tags. E essas tags te entregam uns relatórios super detalhados baseados naquelas tags. Então, por isso que eu digo que é importante tu taggar tudo que tu faz. Porque, por exemplo, tu pode botar uma tag de um projeto. Ah, eu tenho um projeto que é o meu software de contabilidade. Tudo que tu usar, aquele software de contabilidade, tu vai botar uma tag. E aí, baseado nessa tag, tu consegue ter um relatório de quanto realmente aquela tag está te custando. Tudo que tem aquela tag te custa, né? Tu consegue fazer um somatório daquilo ali. E aí, tu começa a conseguir analisar o que realmente tu está pagando na nuvem. E aí, também com esse monitoramento, tu consegue monitorar o consumo. Além de custo, tu consegue monitorar consumo. Quando tu consegue monitorar quanto exatamente esse banco de dados aqui está me consumindo. e tu vai lá no banco de dados e consegue enxergar o que está te consumindo, né? O que está consumindo mais recursos? Qual é o momento que o processamento aqui chega em 90%? Por que isso acontece? Quando tu começa a analisar isso, tu começa a conseguir enxergar. Quando você é desenvolvedor do software, fica mais fácil. Porque, às vezes, tu pode mudar alguma coisa no software. E isso aí, eu já vi vários casos acontecerem do cara simplesmente mudar uma requisição do software dele que consumia muito recurso em banco de dados. E, antes, ele não sabia disso. Por quê? Porque o cara estava em um ambiente tudo em uma coisa só. Ele não tinha esse consumo ou estava em uma rede local. Então, para ele, isso aí é tanto fácil o consumo que ele tinha, né? E, às vezes, nem fazia diferença, né? Porque eu tenho lá um servidor que está sobrando recurso, então, se consumir mais ou menos, não vai mesmo. É, e o cara não consegue nem enxergar onde é que está, né? Daí, o que vai acontecer? Ah, meu software está lento. Ah, troca o servidor, bota o maior. E, beleza. E é assim. A gente sabe que é assim até hoje para muitas empresas. Ah, está lento. O que faz? Troca o servidor. Não, mas quando você consegue monitorar, você consegue enxergar o que está deixando lento. E, quando você é desenvolvedor, quando o cara é desenvolvedor do software, ele talvez consiga alterar. Ou, às vezes, você consegue chegar para a empresa que desenvolve o software. Cara, por que quando vai gerar um relatório assim, ele consome tanto? E o cara, putz, deve ter algum problema aí, entendeu? Então, esse tipo de coisa você consegue jogar dentro da nuvem e monitorar e enxergar. E aí, baseado nisso, você consegue ir otimizando cada vez mais a sua infraestrutura para deixar ela com um custo menor. Então, um outro problema, um outro lugar aí que vai muito a grana da galera é porque o cara bota lá um servidor, ou uma instância, seja o que for, ou um recurso, é subdimensionado. Tipo, putz, eu vou botar aqui. Superdimensionado. Superdimensionado, é. vou colocar aqui, sei lá, uma instância com 16 giga e deixa e nunca mais monitora e tu vai ver, está te consumindo 20% daquele recurso. Por que tu está pagando um recurso tão caro se tu poderia ter um recurso menor pagando menos por isso? Então, o monitoramento é um... Cara, no meu ponto de vista, assim, é o principal para tu conseguir reduzir esse teu custo com a computação em nuvem, né? Eu já vejo empresas que quando o cara começa a fazer esse monitoramento, começa a fazer essa análise, tem reduções de custos aí de 30%, 40% na fatura. Só o cara simplesmente monitorando e enxergando algumas coisas que estão superdimensionadas lá, que está sobrando recurso que o cara não está usando. E até relacionado a horários, né? Horários de funcionamento daquele recurso. É, aí a gente já começa a entrar em algumas estratégias, né? Que tem para tu reduzir esses custos. Uma delas é tu entender o desempenho da tua aplicação e quando essa aplicação realmente, e aí a gente já está falando de uma aplicação que ela já é mais distribuída, né? Uma aplicação que ela seja distribuída em 5, 6 instâncias, por exemplo, tu começa a conseguir monitorar isso e tu enxerga quando que realmente a tua aplicação vai precisar de 5 instâncias e quando ela vai precisar de 2. E aí tu não precisa ter esses recursos ligados 100% do tempo. Então, quando tu distribui em serviços isso também fica mais fácil de tu fazer. Porque tu pode pegar, por exemplo, ah, o meu front, o meu back-end não precisa ficar 24 horas com full recurso, né? Com 5 instâncias. Eu posso deixar menos durante a noite, por exemplo, só um exemplo. Então, baseado em horários, baseado em, isso também é baseado em monitoramento, né? Tu monitora, tu entende o comportamento daquela aplicação e ajusta a tua infraestrutura para ela. É basicamente isso. tá, beleza. Mas aí, assim, tem que partir de algum ponto, né? Pô, vou monitorar o quê se eu ainda não coloquei nada? Não sei nem por onde começar. Nesse caso, não sei se se encaixarem nesse assunto, mas eu acho que... Cara, isso é importante, às vezes o cara não sabe como eu vou calcular isso, né? Como eu vou saber qual vai ser o meu custo com a minha infraestrutura? Então, eu sempre falo para a galera que existem duas estratégias, né? Eu falo para os alunos. Existem duas estratégias que tu pode usar para isso. Se tu não tem métrica nenhuma para tu poder criar uma infraestrutura e normalmente é isso que acontece, o cara não sabe qual é o consumo de nada, o cara não tem nenhuma métrica porque nunca foi para a nuvem nessa aplicação, eu falo assim, tu pode pegar baseado no que tu tem, tá? Com as informações que tu tem e partir de dois princípios. Um é, bota a tua infraestrutura o mínimo possível e se precisar a tua escala para quando tu fizer uma migração ou tu bota o máximo que tu acha que pode ser e aí tu vai diminuindo ela conforme a necessidade. Tem duas, isso aí, essa estratégia serve para dois pontos. Tem aquele cara que, não, eu quero começar gastando menos, eu quero começar e não tem problema se não tiver uma ótima performance nas primeiras duas horas. Eu posso começar com menos. E aí, beleza, o cara vai lá, bota menos, pagando menos e vai aumentando se tiver necessidade. Tem aquele cara que fala, não, eu não posso correr o risco dela ficar ruim em nenhum momento. Então, tu começa lá em cima, bota uma configuração, cria uma infraestrutura maior, né? E aí, depois, tu vai enxugando ela conforme a tua necessidade. Porque, como eu falei, tu precisa ter métricas, né? É muito difícil tu criar uma estratégia de redução de custos se tu não tem custo nenhum, se tu não tem nenhuma infraestrutura criada. Então, tu precisa ter essa infraestrutura criada e baseado nisso, tu vai criando a estratégia. Tu faz uma análise depois. É, então, isso aí vem bem de encontro com o que a gente está falando, né? Porque é desnecessário o cara ter um recurso lá sobrando e ter uma gordura lá que não precisaria. Isso gera custo desnecessário. gera custo desnecessário. Então, é uma coisa que eu sempre falo, assim, cara, a computação em nuvem não é uma coisa que tu vai lá, cria e dá as costas e cria a tua infraestrutura das costas e vai embora. É uma coisa constante porque, principalmente, esse monitoramento de desempenho, monitoramento de billing, né? Cada vez, tu acha um ponto que tu pode melhorar e reduzir mais o custo. Às vezes, tu está tendo recursos lá que tu pode reservar esses recursos, que é uma outra estratégia. Isso aí também te gera uma redução de custos. Aí, tu tem que fazer um cálculo baseado em quanto tempo eu uso por semana ou por mês para ver se vale a pena reservar ou se não vale. Então, tem várias estratégias nesse ambiente de nuvem que tu pode usar conforme a infraestrutura que tu criou. Então, baseado nisso, tu vai pegar os relatórios, vai fazer uma análise e vai ver qual é a melhor estratégia que eu posso usar aqui em cada serviço, em cada ponto. Às vezes, o cara... Ah, eu tenho lá um tráfego de download grande. E aí... Mas aí tu vai ver o cara está baixando um arquivo que se eu compactar, só um exemplo, se eu compactar, ele pode ficar pela metade. E aí, essa metade que eu compactar, vamos lá, eu tenho um arquivo de 1 giga. Se eu fizer alguma coisa, compactar, ele vai ficar com 500 mega. se eu conseguir fazer essa redução, no final das contas, quanto eu tenho de download disso por mês? eu tenho, sei lá, 200 gigas de download. E aí, quando o cara diminui o tamanho desse pacote, por exemplo, compacta isso, fica, em vez de tu pagar 200, tu paga 100 gigas de download. Então, esse tipo de coisa que tem que ser analisada a cada ponto, entendeu? Ah, o tráfego que eu estou gerando de um ponto ao outro, ele é necessário? O que está gerando esse tráfego? Esses dias, inclusive, falando com um aluno, ele viu um problema, tá? Baseado no billing. Ele falou, pô, o meu billing cresceu, a minha conta cresceu em 20 dólares, porque aumentou um tráfego aqui que não existia antes. O que está gerando esse tráfego? E aí, foi atrás de analisar o que estava gerando esse tráfego. Era um bug na aplicação que estava copiando a vida inteira alguma coisa lá para dentro. E aí, o cara conseguiu achar esse bug, porque ele conseguiu, monitorava aquilo ali, analisou o que estava gerando aquele tráfego, ele chegou, pô, esse tráfego não era para existir aqui, o que está gerando isso? Viu um bug na aplicação e arrumou, entendeu? Então, é o tipo de coisa que às vezes gera um custo, está gerando um custo, o cara vai, puxa, mas a nuvem é cara, a nuvem não é cara, tu que fez a aplicação errada, que está consumindo a nuvem desnecessária. Ô, Leandro, e tu acha que isso aí, esse monte de coisa, pode travar a pessoa na hora que migrar para a nuvem? Putz, mas tem que ver o tráfego, como que... Porque eu vejo às vezes as pessoas perguntando coisas muito específicas, né? Ah, o tráfego de tal coisa é pago, é cobrado o armazenamento disso aqui, é cobrado o tráfego entre um e outro serviço, e eu penso que isso pode travar a pessoa na hora de começar, o cara não bota o time em campo porque ele tem medo dessas coisinhas, o que que tu acha? Tá, é, isso acontece, tá, do cara travar realmente, mas é porque, eu acho que por um pouco de falta de, o cara não entender, não conhecer, então uma coisa que a galera tem que ter em mente é que tudo que você quer fazer de testes e laboratório, praticamente tudo isso tu consegue fazer de graça dentro de um free tier lá, com uma infraestrutura pequena, então tu consegue começar a entender como aquele mecanismo funciona, e aí tu consegue monitorar esse tráfego, consegue monitorar tudo para tu entender como isso funciona, né? E aí depois baseado nisso tu vai criar tua infraestrutura. O que que acontece? O cara puxa, mas na nuvem eu vou me cobrar tráfego. Eu tenho um caso de um aluno que entrou agora no programa de especialização, que ele está com um problema gigantesco, que ele vende um produto que a galera tem que fazer download, e os caras não estão conseguindo fazer download, porque ele está numa infraestrutura onde não cobram tráfego, mas o que que elas fazem? Cortam o tráfego. Tipo, tu prefere pagar para uma coisa que funcione ou deixar o negócio em uma coisa que não funciona, né? Não quer pagar, para não pagar caro, o negócio não funciona. Não funciona, então dá no mesmo, tipo... Eu não sei qual que é mais caro. O mais caro é o cliente não conseguir fazer o que tu propôs para ele. Ele vende um produto que o cara tem que baixar o produto, e aí a galera não está conseguindo baixar, o cara vai desvender, daí tu não vai ganhar aquele valor, entendeu? Então isso também é caro. Talvez até mais caro. Com certeza, até mais caro, porque puxa, além disso o cara comprou e tu falou que ia entregar e não consegue entregar e não funciona e te gera suporte, ele falou que uma galera de suporte tentando resolver, então tipo, o preço que tu paga para uma pessoa resolver é o preço que tu pagaria de... De tráfego. De tráfego, tipo, entendeu? Essa é a diferença, a grande diferença de muitas infraestruturas. Elas não te cobram, mas elas te limitam. Já na computação em nuvem, tu consegue criar infraestruturas gigantescas, tanto que grandes empresas usam computação em nuvem, né? Pegam Netflix, aí várias. Por quê? Porque eles têm aquele tráfego que eles precisam, eles têm aquele recurso que eles precisam disponível. Beleza? Tem que pagar para usar? É óbvio, né? Ninguém vai te dar, usa, não, pode usar a minha banda aí. Se não fosse assim, tu ligava para Oi e falava, bota a internet de graça para mim aí, já que o tráfego é de graça. Só se um dia surgiu o Papai Noel Cloud. É, não rola, né? Então nada de graça, né? Então algum preço tu vai ter que pagar por isso. Tipo, às vezes tu paga um preço em dinheiro, às vezes tu paga um preço em não funcionar. Então tudo tem o seu preço. Mas essa questão da galera ter medo de utilizar, eu penso às vezes é um pouco falta do cara conhecer, entender como aquilo funciona. Então eu vejo muita gente querendo aprender a clicar nas coisas, onde clica, onde clica, mas não aprender realmente o mecanismo da computação em nuvem, né? A base, né? A base, não entender como aquilo tudo funciona. Porque eu sempre falo, cara, aprender a clicar nos Next ali, avançar, é barbada. Mas o importante é tu entender como funciona o mecanismo da computação em nuvem. Saber onde clicar na hora certa, né? Isso, saber em qual quadradinho que tu precisa clicar pra resolver o teu problema. Tá? Não, ah, vou clicar nesse quadradinho aqui que pode ser que desse... Mas essa é a melhor opção? Esse aqui é o melhor quadradinho que tu tem pra clicar? Tu não tem um quadradinho melhor? Então quando o cara consegue ter a capacidade de enxergar isso e ter um problema e saber qual o serviço na computação em nuvem resolve aquele problema dele, aí sim o cara começa a entender como funciona o mecanismo da computação em nuvem. Legal. E uma outra coisa que eu percebo é recurso que o cara alocou e esqueceu lá. O famoso lixo, né? Lixo. Cara, então, isso aí tem um caso clássico aí do Christian que ele assumiu a parte cloud da empresa dele e em 20 dias ele conseguiu uma redução gigantesca e não me lembro muito bem qual o valor, acho que é algo em torno de 3, 4 mil reais por mês. Ah, eu me lembro que dava 64 mil no ano. É, 67 mil no ano. Então, é, mais ou menos isso aí. Uns 5 mil reais. Por que isso, né? Quando ele entrou, o que os caras fizeram? Os caras criaram, por exemplo, servidores com 700 gigas de disco e os caras não usavam 50. Nossa. Então, tipo assim, o volume, o EBS lá, o cara, ah, vou alocar 700 gigas. Mas tu tá usando 50 gigas, por que tu tá pagando um recurso que não precisa? Tava lá pagando, 3 anos a empresa pagando e ele falou que tinha mais de 6 tera de recursos alocados que não estavam usando. Nossa. Simplesmente, nesse mínimo detalhe aí que ele só foi lá e viu, putz, o que tá sobrando? Vou diminuir esses discos. Com isso aí, ele reduziu 30, mais de 30% da fatura total da empresa. Tipo, o recurso que não mudou nada na performance, zero, não impactou em nada, ninguém nem, tipo, nem percebe que isso aí mudou, ele fez uma redução gigantesca. Nossa. Então, isso aí é outra coisa que acontece. Por quê? Porque o cara, quando criou aquilo lá, ou ele pensou numa infraestrutura tradicional, ou ele não sabia que aquilo ali tu paga por giga que tu alocar. Entendeu? Então, o cara não sabe como funciona. E a grande maioria das empresas, das pessoas que tem problema com a computação em nuvem de custo, é porque o cara não sabia o que tava fazendo quando ele fez. Isso aí é fato. E aí, porque eu tenho alguns alunos que já usam computação em nuvem, entram no programa de especialização, e aí o cara vai ver, o cara, putz, por isso que eu tô pagando esse negócio aqui, porque eu fiz alguma coisa errada. Então, normalmente, se o cara tá pagando muito pela infraestrutura, quando eu digo muito é uma coisa desproporcional ao que tu tem, ao que tu usa, é porque alguma coisa tá errada ali em algum ponto. Então, isso aí é uma coisa que você tem que ver. Às vezes, o cara deixa snapshot, imagem sobrando, e vai alocando, vai criando backup, vai ficando, vai ficando, porque tá ali. Se tu configurou pra fazer, ele tá fazendo. Se tu não configurou pra inspirar, ele tá armazenando, tá criando aquele bolo. e isso tá sendo cobrado, tu não tá vendo, tu não consegue enxergar. Se tu não tem a capacidade de analisar um relatório de billy, entender o que é cada serviço, por que que isso aqui tá me cobrando esse valor, aí o cara começa a pagar e não sabe nem o porquê. Aí o cara vai lá e grita, não, computação em nuvem é um absurdo, é muito caro, mas por que tu tá usando, talvez usando alguma coisa errada? ou deixando dinheiro na mesa, né, fazendo esse tipo de coisa, alocando recurso desnecessário. Isso aí não é só pra espaço, isso aí também é pra configuração. Puxa, eu vou dimensionar lá um servidor gigante, por que se eu não tô usando tudo isso? Ah, vou botar, deixar aqui um, sei lá, um outscaling com 30%. Por que 30% se tu pode usar mais desse recurso pra depois escalar, né? Então, esse tipo de coisa aí que o cara tem que conseguir ajustar a engrenagem, pra rodar tudo direitinho. Diz algumas coisas aí que pode acontecer com relação a isso que o cara pode otimizar. Uma coisa é o IP, né? Ah, isso aí também é uma coisa que são valores baixos que às vezes vão ficando, né? Tipo, o cara tem um Elastic IP que é um, quando tu bota tipo um IP fixo na tua instância. Poucas pessoas sabem que quando tu alocar um Elastic IP, se tu desligar aquela instância ou excluir ela, o Elastic IP continua alocado e aquilo ali vai te gerando um custo todo mês. Esses dias eu peguei um cliente que o cara tinha sete ou oito Elastic IP alocado e o cara, por que tu tá pagando isso aqui? Ah, deve ter sido algum teste que eu fiz e foi ficando, entendeu? O cara fez, ah, não sabia, ah, mas paga, achei que saía e o cara fez e ficou e vai pra aí e isso vai gerando. É 20 dólares aqui, vai 30 dólares ali, mais 10 aqui, isso aí vai criando uma bola que daqui a pouco tu vai ver tu tá pagando 400, 500 dólares de coisinha que tu esqueceu, de lixo que tu deixou, o snapshot também é uma coisa clássica, o cara vai, ah, faz um snapshot e armazena, ah, faz uma imagem e armazena e vai te gerando volume. Ah, isso gera custo também. Claro, porque vai gerando armazenamento, né? Outra coisa clássica, tráfego entre, bota um banco de dados numa Z e a aplicação em outra, gera um tráfego desnecessário porque tu tá em zonas diferentes. Ou o cara tá fazendo um, dentro do S3 também pode gerar vários tipos de custos desnecessários, o cara bota um arquivo no Glacier pra ficar um mês e aí tu já paga seis meses. Então, tem várias coisas assim que vão gerando custos desnecessários. Então, isso é importante, o cara, quando tu entende realmente aquilo ali, consegue analisar e ver o que tá te gerando aquele custo, tu consegue usar melhor. Cara, e assim, eu sei que esse papo, de repente, pro cara que tá começando, tá pensando em iniciar na computação em nuvem, pode até assustar, né? O cara assim, putz, meu, tem tudo isso que eu tenho que olhar agora mesmo que eu não vou começar isso aí, vou ter que aprender mais, sei lá, alguma coisa. O que que tu sugere pra esse cara? Pro cara que tá começando? É, que tá começando, que quer começar, que tá pensando, porra, acha que isso é legal. Não, cara, o que eu sugiro é assim, vai sem medo, quer dizer, não vai sem medo, vai, mas vai com medo, tá? Não, mas é sério, assim, é que tem algumas coisas que tu tem que entender, então, a documentação que tem, principalmente na AWS lá, tem documentações bem complexas, bem completas em relação a essa parte de valores, de preço, todo o serviço tem detalhado quanto custa, cada ponto tem, às vezes, exemplos ali, então, leia essa documentação antes do cara começar, né? e entender realmente, eu acho que o, mais do que tu aprender a clicar e aprender a criar alguma coisa, é tu entender como funciona o mecanismo de tudo, porque daí tu vai conseguir enxergar esses, esses gargalos, assim, e tem algumas coisas que o cara pode fazer, habilitar monitoramento de billing importante, pro cara que tá começando, bota um alarme lá, pra, ah, quando minha fatura chegar em, sei lá, 10 dólares, 10 dólares, 5 dólares, define um número lá, que você quiser, me avisa, me manda um e-mail, só assim, assim tu não vai chegar no final do mês e falar, putz, só fiz alguma coisa aqui que me cobrou 50 dólares, e aí, ah, mas eu nem usei nada, o que eu mais escuto é, eu nem fiz nada e me cobraram tanto, não existe, não fiz nada, alguma coisa tu fez, mas, o que acontece, o cara faz uma vez, cria um recurso lá, no início do mês, por exemplo, usa 10 dias, tira e no final do mês vem a cobrança, o cara, ah, mas eu só usei aquela vez, tô me cobrando agora, assim, o fatura fechou no final do mês, né? Então, alguma coisa que você fez nesse mês, ele pode, ele vai vir cobrado lá no final, então, se não tem, é, muita experiência, fica sempre de olho no billing, ali, no relatório de billing, ele vai te dar o quanto tu gastou até aquele momento e ele te dá uma previsão, então, se tu tem alguma coisa que tá ligado ali, que vai te gerar um custo, ele te dá uma previsão, olha, se tu continuar com isso aqui ligado, tu tem uma previsão de pagar no final do mês, tanto, então, analisa, fica sempre de olho nisso, mas não precisa ficar, ah, não quero nem ver, não vou nem tentar, tenta, mas tenta com cautela, analisando. É, e assim, não clica em coisa que você não sabe, né? Chutar. Ah, vou ver o que que é isso, e clica e não desclica mais. É, às vezes um cliquezinho que tu deixa lá, tu vai ver, em dia, aparece 100 dólares na tua conta, né? É, por exemplo, um banco de dados. Não na tua conta, não na tua conta bancária, senão na tua conta pra pagar, né? É, por exemplo, um banco de dados, que se o cara clicar no checkbox lá de multi a Z, já dobra o preço. Já dobra o preço, é, e, ah, vou tentar essa instância aqui com 32 giga, aí eu vou jantar, aí daqui a pouco eu volto, eu esqueço, daí daqui a três dias eu vou lá e lembro, ah, mas eu nem usei, eu só criei e não usei, tu criou, tá usado, os caras não tão sabendo se tu tá usando ou não. É recurso criado, é recurso pra eles utilizado, principalmente na parte de instâncias, né, de servidores. Então, não é, ah, eu criei um servidor, mas nem usei. Tipo, os caras não tão vendo se tu tá logado no servidor ou não. Tá criado, tá ligado, tá em uso, tu vai pagar. Então, é esse tipo de coisa que tem que entender como funciona e faz o teu teste, faz o teu laboratório, exclui tudo, depois tu refaz de novo. Show de bola. Mais alguma coisa aí que tu queira falar? Não, é isso, é só pra galera não ficar com medo, não é um monstro, tá? É claro que fica sempre de olho em como funciona a parte de precificação de cada serviço. Existe umas, a AWS tem umas calculadoras lá que é legal, pra você fazer uma previsão, só que muita gente fica com medo dessa calculadora, porque tem muito recurso que pede na calculadora que o cara não sabe. Ah, qual é o tráfego? Ah, não sei. Isso aí, esse aí, então, é um custo que poucas pessoas sabem, qual é o tráfego que eu tenho por mês, né? Mas fica tranquilo, bota pra rodar e monitora, e às vezes, o grande lance da computação em nuvem é que tu não tem um contrato fechado, né? Tu pode criar, testar, ah, porra, ficou, ficou legal, e a performance tá boa, mas tá um pouco caro, posso melhorar, não posso? Então, é isso aí, é monitorar, analisar sempre, todo, bota um, mesmo que já tá em produção, pega um dia, e analisa sempre a parte de faturamento, de billing, como você pode melhorar aquilo ali, como otimizar mais aquilo ali, que isso é importante. Show de bola. Então, esse foi mais um podcast, bora pra cloud, que deve estar disponível aí, nas plataformas, no Spotify, no YouTube também, como vídeo. Isso aí. Fechou? Fechou? Até a próxima. Valeu, galera. Falou.